Música Eu tô engasgado com um pedacinho de carne moída Acabei de almoçar Estamos de volta com mais um Olhei de Mega Man X Pegamos todas as paradas Menos o Hadouken Porque eu fracassei pra caralho E não tava com muita paciência E consegui todos os itens Todas as paradas E é nós Vamos nos dividir Eu vou primeiro E depois você pode Estar e vencer a defesa principal Enquanto eles estiverem ocupados Ou sei lá E a parada mais legal mano Cara, esse ataque é muito legal Olha só cara E daí tem essa porra toda Num dano só Isso é muito delicioso Tchuuu Socorro é muito bicho Eita porra Eu tô com o mau pressentimento desse lugar É possível o carro de moída Ir pro nariz mano? Eu tô sentindo que tem carne moída dentro do meu nariz Porra, uma coisa que eu não Eu tô puto Que mano Essa merda não respeita física Aí você fica achando Que a inércia vai acontecer Mas não acontece Você pula E você para no ar Lembre-se Que todo objeto Em movimento Tende a permanecer Em movimento Deveria ao menos Mas não no Mega Man Ah, eu achei que meu ataque iria Opa Iria defender o golpe dele Let's play O que? Já é um boss? Fica aí atrás X Eu vou pegar ele KKK Pô mano Sinceramente Se eu não me engano Esse cara é forte pra caralho Ele é bem difícil de vencer Afinal ele matou o Zero né mano Opa Calma aí que o Matheus Mandou coisa pra mim Cortar isso aqui Ah Não ouça ele É Eu venci o Zero Ué mas como assim? Será que ele é imortal? Eu não sei se eu tenho que morrer pra ele O HP dele não aparece Eu gastei vários Eterneus à toa Talvez Mas não Ainda não Tchuuu É um rolê meio Independence Day né mano Mas que ato Sem valor Eu vou te deitar uma porrada X Basicamente foi essa conversa O que? De onde veio essa energia? Não importa Porra Matheus Você ainda É muito mais fraco que eu Se prepara para morrer Morrer em dobro Caralho Ah E não é tão difícil assim Foi bem tranquilo Na verdade O rolê é Mano Foca em desviar Foca em desviar Nos ataques dele E olha só Quem está morto aqui X Eu devei dano demais Minha Autorecuperação Não vai funcionar Se eu Foder é mais foda que o meu Talvez você possa destruir o Sigma Mas eu não Porque eu morri Tchututututu NÃO O que? Continua a fase Eta p... Eu não sei nem o que aconteceu ali Eita p... Ah, seu Cusão Foda-se Tchau pra vocês Babaca Mano, vou fazer o seguinte Tranquilão, tranquilão Ih, rapaz Que que eu vou lutar agora? Ah, eu não lembro Eu não lembro o que usa contra ele Não, esse é o ataque dele Será que é isso? Acho que é isso sim Eita As falhas são dificinhas Capaz daqui a pouco Tem que usar Um tanquezinho de vida Mano, calma Só quero Botar o X normal Oh, seu cara de cu Tá Pelo menos eu recuperei do meu HP, né? Nem sei que eu vou enfrentar aqui pra frente Ah, não Volta pro X Ah, mano Nessa aranha Aranha, né? É, eu lembro dessa porra Eu não sei qual a melhor coisa pra usar contra ele Isso Ah, vou usar essa porra Aqui mesmo Ah, merda Errei Não dá pra saber Onde essa porra vai chegar Ah, mano Onde essa porra vai chegar Opa, opa Não Como é que usa? Ah Entendi Ah 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 Eu vou tentar o X normal mesmo Que eu acho que vai ser o que funciona melhor Minha vida está deixando mais, cara Puta merda Vou usar outro tanque Estou gastando muito tanque E capaz de não levar nenhum golpe até o final Estou sentindo isso Quando você usa o tanque perto do final Se você não usar, você morre Ah, eu levei dano Puta que pariu É, ainda bem que eu usei Foda que quando essa porra te bate Você não tem como contra-atacar Olha só isso, cara O que? Eu morri Dessa vez eu vou tentar com essa arma de gelo Porque, cara Pelo que eu percebi É... É um boss rápido, né, cara É um boss rápido pra caralho E... Acho que essa arma de gelo É a arma mais rápida, sabe Então dá pra tirar vantagem disso Porra Eu nunca consigo entender pra onde essa porra vai Eu vou ficar A parada aqui E dou o dash Pra direção que ela Tá É... Tô, tô... Eu acho que entendi o segredo O segredo é não se movimentar muito Merda Eu preciso de... Socorro Tá acabando com todo o meu negócio Ah, mas eu vou vencer essa porra Tinto que agora vai dar pra vencer Hum... Dei mole Too slow O quê? O quê? Ah, vamos lá Falta pouco Porra, dei mole Eu vou usar essa porra Só pra... Só pra precaução Que eu finalizo logo esse boss E depois eu reencho as paradas Antes de ir pras próximas partes Só não quero cogitar morrer de novo com essa merda Porra Mais um golpe Mais um golpe Mais um golpe Aí, caralho Jutsu subidão Demorou Eu acho que eu falei Teve um delay bem grande E é isso aí Vou finalizar o vídeo por aqui É nóis Até o próximo vídeo